Música Oi, eu sou a Patrícia Grejanin, sou estilista da Laundry e sejam bem-vindos à minha casa. Música Essa casa é alugada, eu moro aqui faz três anos, é uma casa de vila, uma pequena casa de vila e um amigo meu que mora aqui, que é um vizinho, me indicou, porque essas casas são bem difíceis de encontrar, né? Foi o primeiro lugar que eu vi, assim, não vi nenhum outro lugar, eu já falei, essa é a minha casa. E aí tudo começou. Música Eu tinha o fogão e a geladeira que eu já tinha comprado, que estava embalado, esperando para mudar, porque eu já estava planejando. E aí eu fui montando um pouco. E a primeira coisa que eu montei foi esse tecido na parede, mas uma das primeiras coisas que eu comecei a montar foi realmente a parede de quadros. Eu adoro fazer quadros, assim, vocês vão perceber pela casa. O primeiro quadro da parede foi um quadro da Cartina e Love, que é um editorial de uma revista que eu tirei. Ela sintetiza bem o que eu acho que até é um pouco da casa, assim, que é uma coisa meio punk, sweet punk, sabe? Então tem landscape, tem dois quadros que são da minha avó, que ela tem desde quando ela era jovem. Tem coisas que eu garimpei em feira, coisas que eu trago de fora, quadros que eu fiz. Então tem um pouco de tudo, assim. E esse é meu show-dó, que é o meu artista preferido, que é o Mark Hayden. E um ex-namorado meu fez uma reprodução para mim do quadro, de pintuar óleo e tudo, e é lindo, assim. O meu show-dó da parede é a esquadra. Eu não me importo muito, realmente, se a moldura é neoclássica, se ela é clássica, se ela é preta, básica, se o frame é liso. Eu não me importo muito. Na realidade, eu acho que a montagem da parede é totalmente intuitiva, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, de certa forma, ter uma simetria. Eu não tenho, assim, quadros de artistas famosos, originais, né? Que eu adoraria ter, mas, assim, aí eu vou e compro um print assinado. Então, eu tenho algumas coisas desse gênero. Mas eu acredito muito nessa coisa do high-low, que é você ter uma coisa bacana e as outras coisas que você, de repente... Eu tenho uma coelha de gesso que eu amo, que eu comprei no Lar Escola São Francisco, que eu paguei um real, sei lá. E tenho uma galhada original, da França, que eu comprei numa loja super bacana, assim. Eu coleciono porcelana, precisamente porcelana dos anos 50, dos anos 60. Isso não tem aqui no Brasil. Eu compro tudo fora. Eu coleciono... Eu compro tudo no eBay. Tem alguns jogos de chá, né? Tem esse aqui que tá quase completo. As peças mais difíceis de encontrar são as xícaras, porque xícaras as pessoas usam e aí quebram. Mas essa coleção aqui é dos anos 60. Essa daqui também é. Eu tenho uma outra que é dos anos 50. Essa coleção aqui, ela é numerada, o número de série e o ano, 1956. Essa coleção aqui é dos anos 50. E a mais difícil e a mais cara de fazer. Eu acho que existe esse retorno ao vintage agora, em decoração, até de uma forma de escapismo, sabe? Assim, porque é tudo tão tecnológico que... Eu gosto dessa coisa vintage também, desse caráter vintage das coisas, por conta até de você ter um... É confortável, é aconchegante, é cozy, sabe? Você entrar num lugar assim... Por exemplo, a minha casa, ela tem um quesinho de chalé. Esse tecido na parede foi eu que colei. É um tecido que é super baratinho. Você compra... Eu comprei na 25. Passei cola tenaz e mandei bala, assim. Aí só passei o estilete pra tirar as rebarbas. E aí, mais uma vez, um conjunto de quadros... Na cabeceira da cama que eu quis colocar, porque eu achei que combinava super com esse xadrez vichy. Essa moldura, ela era aquelas molduras que você compra em loja de um real mesmo, sabe? E aí... Mas ela tem um desenho bonito. Aí eu falei, olha, ou eu vou pintar de preto ou eu vou fazer uma outra coisa. E aí eu mandei fazer essa pintura automotiva nela, que tem esse flake, né? Esse glitter em volta. Eu gosto muito de anos 50, dessa estética. E aí a cozinha da casa, eu queria deixar ela com essa cara, assim. Eu coloquei esses adesivos na parede, que é uma coisa de Gamble, de Las Vegas, essa coisa assim. E a mesa que tem esse caráter vintage também, essa coisa anos 50. E aí